Olha que engraçado, que interessante, que curioso. Depois de críticas a Zanin, Lula defende voto secreto no STF. Que sonso. Declaração foi feita em live semanal do petista. Porque, segundo Lula, o povo brasileiro não precisa saber como vota o ministro do Supremo. Claro que não precisa. A Suprema Corte defende, a gente cumpre. É assim que é. Eu, aliás, se eu pudesse dar um conselho, é o seguinte, a sociedade não tem que saber como é que vota o ministro da Suprema Corte. Porque do jeito que vai, daqui a pouco, o ministro da Suprema Corte não pode mais sair na rua, não pode mais passear com a sua família. Sabe por quê? Tem um cara que não gostou de uma decisão dele. Então, meu cara, é o seguinte, olha, paz e amor. Ora, agora que o senhor vai defender isso, que é uma defesa errada a princípio, porque o Moraes está aí, sendo hostilizado sempre. Embora tenha defendido o senhor, tenha sido cabo eleitoral do senhor nas eleições, o Moraes, está sendo hostilizado faz tempo. Barroso, Idem, outros ministros, Gilmar Mendes. Mas agora que o seu advogado pessoal, Zanin, está lá na Suprema Corte, sofrendo vaias críticas do seu próprio eleitorado, o senhor vem com esse papo que o voto tem que ser secreto. E o Zanin não vai poder sair na rua porque pode apanhar de quem? Pode ser hostilizado por quem? Pelo seu próprio eleitorado? Só pode, Lula, porque é o seu eleitor que está revoltado com o seu advogado. E o senhor sabe bem quem é o Zanin. O senhor sabe, mais do que ninguém, o que ele defende, o que ele não defende e o porquê ele está lá no Supremo. O senhor está cagando se ele vai votar contra, a favor de drogas. Isso eu sei que o senhor está cagando. O senhor está preocupado com o Zanin defender a tua pessoa, os teus companheiros, o seu partido e até o seu governo, claro, em pautas que possam colocar em xeque o seu governo. E aí tem o Zanin lá. Porque é muito interessante o Zanin votar contra pautas diversas da esquerda para lá na hora que tiver que defender um companheiro, ou o próprio senhor, ou o seu partido, o senhor chegar com o discurso de que, não, ele não está sendo parcial. Porque lá atrás ele votou contra a gente, votou conforme a Constituição. Então quer dizer que agora ele segue o princípio, a verdade da Constituição e está defendendo a gente? Porque ele sempre votou a favor da verdade, da coisa séria, do justo. Isso é jogo, minha gente. Na minha opinião, é jogada. Ele não vai ficar lá defendendo o PT toda hora, toda hora. Porque pega mal, vai pegar mal. Então está fazendo esse jogo todo. E não tem essa de que é melhor o voto ser secreto. Não. O próprio Sérgio Moro disse, aí há pouco peguei uma matéria, que isso é devaneio do Lula. E isso quebra até a transparência, ou diminui a transparência das decisões. Porque se o voto for secreto, acabou. A democracia acabou tudo. Vai começar a corrupção, vai começar a roubadeira, vai começar a injustiça. Se bem que já tem muita no país. Porque aí o cara, ó, ninguém vai saber o meu voto. Então eu posso votar a favor ou contra, de acordo com o que eu vou ganhar em troca. Ah, vai me dar conta aí pra votar a favor. É, ou contra. Pronto, vai lá e vota, ninguém vai saber. Segundo o Lula, se tem maioria, pronto. O povo não precisa saber. É a maioria, é a democracia. E vida que segue. Vida que segue o caramba. O Lula é assim. Tudo que é escondido é melhor. Certa vez ele teve a cara de paus, já tem muito tempo, muitos anos, de falar. Não, porque o povo não tem que ficar preocupado com política, com o que faz ou o que não faz o governo. O povo tem que ser feliz, tem que se preocupar com o Corinthians, com o Santos, com o futebol, quando vai ser o jogo. Que merda, hein? Sabia, não? Pois é. PTzada pode pegar o Zanin na rua, essa é a preocupação. Ele tem que abafar, né? Porque o Lula tá sendo muito criticado aí por essa escolha que a esquerda não gostou. Zanin no Supremo. Olha, pra gente encerrar o vídeo, algumas notícias. Oposição protocola pedido de impeachment de Flávio Dino. Parlamentares acusam o ministro da Justiça de ter cometido crime de responsabilidade. Estamos falando daquela situação das câmeras do Palácio da Justiça. As imagens que não foram entregues à CPMI do 8 de janeiro. Segundo o Dino, só tinha duas câmeras. O restante aí das imagens foram deletadas, porque o sistema só permite armazenar as imagens por 15 ou 30 dias. Então, perdeu. Não tem mais. E a oposição acha, eu também acho, que isso é uma jogada. De que realmente ele escondeu, deletou as imagens de propósito, de propósito, porque pode colocar aí o Dino, até o próprio Lula, na corda bamba. E aí revelar a omissão do governo federal nos atos do 8 de janeiro. Vamos lá. Indicador da Fundação Getúlio Vargas mostra empregos em baixa no Brasil. Números são comparáveis a períodos de incerteza, como o pico de mortes relacionadas à Covid-19. Veja, é o governo Lula destruindo o Brasil, quebrando a economia sem ter pandemia. Isso aí o Lula sabe fazer bem. Como destruir uma nação tendo aí paz, tranquilidade para governar, sem crise. Lula é experiente nisso e ele faz de propósito, porque tem propósito. Pois é, é criar o caos para poder oferecer soluções. estratégia de comunista. É isso, gente. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha. Meu nome é Bruno Jonsen. Até o próximo vídeo. Vamos nessa.